Olá pessoal, sou Andressa Guidotti, crop especialista de folhosas da empresa Rexoan e estou aqui com a nossa amiga Luciana, que é a nossa especialista em hidroponia. Hoje nós vamos falar para vocês um pouco do saladu e salatril. Lu, você poderia explicar para a gente o que é esse conceito? Esse conceito, Andressa, ele já vem sendo bem trabalhado pela Rexoan Europa, que se trata do cultivo de duas a três variedades, desde o semeio até a colheita final. E qual seria o benefício para o produtor? O principal benefício para o produtor é a maior praticidade de cultivo. Você faz o semeio dessas três ou duas variedades, cultiva ela na sua bancada e faz o processo de colheita uma única vez. Ele é extremamente prático. Além disso, tem a questão do rendimento de trabalho, porque você não precisa colher as três ou as duas variedades de forma separada para embalar em uma embalagem. Aqui não, aqui você colhe todas e embala de forma super prática. Muito bom. E pensando no consumidor final. O consumidor final é a questão da atratividade, um produto muito bonito, ele destaca na gôndola. Tem a questão também da praticidade de preparo da sua salada, porque você vai ter ali já duas opções ou três opções de folhosas para preparar a sua salada. E também tem a apelo de um único corte, você ter a desfolha completa de todas as plantas e só fazer o processo de higienização. Nós tivemos muitas dúvidas em relação ao processo de semeio. Você poderia demonstrar para a gente como pode ser feito o semeio? Claro, podemos fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês o quanto é prático fazer o semeio do Saladu e Salatril.